Olá, meus amores, bom dia! Vamos iniciar nossa aula com a correção da atividade da parte 154, do módulo 2. Veja a maneira de efetuar o cálculo usando uma calculadora, certo? Então, aqui, eu vou estar mostrando para vocês os resultados, para vocês conferirem se vocês aprenderam a fazer na calculadora, tá certo? Não esqueça do jogo de sinal, menos com menos é mais, mais com menos é menos, menos com mais é menos, mais com menos é menos, menos com menos é mais, menos com mais é menos, menos com menos, mais. Questão 6. Observe o extrato da conta bancária de Jonas, né, que está faltando alguma coisa. Determine o saldo bancário de Jonas do dia 25, né, a gente vai descobrir, sabendo que essa quantia é igual ao quádruplo do saldo dele. Então, a gente vai multiplicar por 4, né, a quantia devida, né, gente, que ele está devendo aí 110 reais, ó. 4 vezes menos 110, igual a menos 440. Gente, não esqueça de colocar o parênteses, certo? Entre o sinal de vezes e o menos, tá bom? Letra B. Qual foi a quantia depositada no dia 10 do 6? Você vai tirar, né, do menos de 110, para você descobrir, ó, menos 110, menos, abre parêntese, menos 440, certo? Aí você vai resolver aqui, né, ó, repete o menos 110, menos com menos, mais, para o jogo de sinal, entre o sinal de menos e o sinal que está dentro do parênteses, ó, menos com menos, mais, repete 440. Conserva o sinal do maior número, que é positivo, e subtrai, que vai dar 330, ok? Questão 7. Já vamos completar o quadro, né, multiplicando a coluna pela linha, né, gente? Menos com mais é menos, uma vez 1 é 1, e repete o 2. Menos com menos, menos com mais é menos, 9 vezes 1, 9. Repete o 2. E aqui, ó, menos com mais, menos, 9 vezes 0,3, menos 2,7. Questão 8. Usando dois fatores que resultem no menor número possível, né, você vai pegar esses números e vai montar aqui uma operação. Coloca dentro do parêntese, sempre que você for montar uma operação, tá bom? Então, ó, eu peguei o menos 6, vezes mais 4, ó, menos com mais é menos, 6 vezes 4, menos 24. O maior número possível que eu posso obter, né, ó, menos com mais é menos, menos com menos é mais, 72. Três fatores e com o produto igual a 36, certo? A minha sugestão, menos 2 vezes menos 6, vezes menos 3. Menos com menos é mais, mais com menos é menos, certo? 2 vezes 6, 12, 2 vezes 3, 36. E a questão 9, que eu percebi que alguns de vocês não entenderam, né, gente, como é, como era a dinâmica aqui. Você vai seguir aqui as tarjetinhas, ó, dessa cor, certo? Aqui são todas vermelhas, então você estaria multiplicando pelo menos 2, né? Quando for amarelo, você vai multiplicar por menos 1. Quando for verde, você vai multiplicar por mais 3. E quando for azul, você vai multiplicar por mais 5, certo? Então, a gente vai estar mostrando aqui, ó, o resultado. Olha só. Menos com menos, mais, 16 vezes 2, 32, certo? Aí, mais com menos, menos, 32 vezes 2, 64. Menos com menos, menos com menos, 64 vezes 2, 128. A segunda, ó, aqui é azul, né, ó. Olha só. Menos com mais, menos, 5 vezes 5, 25. Agora, é amarelo, ó, é amarelo agora. Então, você vai pegar esse número, vai multiplicar pelo número que tá aqui amarelo, ó. Menos com menos, mais, 25 vezes 1, 25. Agora, a setinha é azul. Você vai multiplicar por um número que tá na setinha azul. Mais com mais, 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 25 vezes 5, 125. Terceiro, ó. Aqui é vermelho. Então, você vai pegar esse número, vai multiplicar por esse número aqui, ó. Tá na setinha vermelha. Menos com menos, mais, 54 vezes 2, 108. Agora, é verde. Você vai multiplicar por esse aqui, ó. Mais com mais, mais, 108 vezes 3, 324. Agora, a setinha é vermelha. Você vai multiplicar pelo número que tá aqui no vermelho. Mais com menos, menos, 324 vezes 2, 648, certo? Aqui é azul. Então, você vai pegar o menos 40 e vai multiplicar por quem tá aqui na setinha azul. Menos com mais, menos. 40 vezes 5, 200. A setinha agora é amarela. Então, você vai multiplicar com o número que tá aqui no amarelo. Menos com menos, mais, 200 vezes 1, 200. A setinha vermelha, você vai multiplicar com o que tá no vermelho. Mais com menos, menos. 200 vezes 2, 400. Ok? Página 158, gente. É, a mina de extração de cobre. De bigan. Canhão. Gente, não sei ler esse nome, não. Perdão aí. Ó, localizado nos Estados Unidos. Tem cerca de 1,2 quilômetros. De profundidade. Já a mina de diamantes, né? Desse lugar aqui, que eu não sei também, não sei ler. Na Rússia. Tem aproximadamente a metade, né? Dessa profundidade. Qual é a profundidade da mina russa? A gente vai dividir, né, gente? Profundidade, né? 1,2 dividido pra 2, 0,6. Ou 0,6 quilômetros ou 600 metros, né? Ó, a questão 6 também, que eu percebi que a maioria de vocês fez errado, né? Gente, é uma expressão numérica normal. Primeiro, você resolve o que tá dentro do parêntese. Ó. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior e subtrai. 74 menos 47. 27. Dividido. 7 menos 4. 3. Menos com mais, menos. 27 dividido pra 3. Menos 9. Mesmo acordo na letra B. 81 menos 18. 63. Conserva o sinal do maior número aqui, ó. Aqui também. O maior número aqui é positivo. Aqui o maior número é negativo, ó. Por isso que eu coloquei dentro do parêntese. Pra não juntar o sinal de divisão com o de menos. 63 dividido pra menos 7, dá menos 9. Ó, por quê? Você vai fazer o jogo de sinal. Mais com menos. Menos. Certo? Quando vocês forem corrigir, pessoal, vocês não vão simplesmente colocar o menos 9 aí no resultado, não. Viu? Você vai copiar isso aqui. Tudo de jeito que vocês estão vendo aqui no livro. Viu? Vão ouvir a minha voz. Super irritante. Mas é o jeito. Viu? Vão ouvir o vídeo. Não vão apressar. Vão prestar atenção pra vocês aprenderem. Viu, gente? É muito importante que vocês aprendam a fazer operações com números negativos. Mais chato é a tia ter que ficar reclamando, gente, num vídeo. Né? 35 menos 53, ó. Você vai focar aqui nos sinais. Sinais diferentes. Você vai repetir o sinal do maior número em módulo, que no caso é o menos, ó. 53 menos 35, 18. Repete a divisão. Sinais diferentes. Conserve o sinal do maior e subtrai, ó. Menos 2. Menos com menos é mais. Mais 9. Mesma coisa que você vai fazer aqui. Vai ficar 63 dividido por menos 7, que vai ficar menos 9. O que vocês perceberam, gente, de regularidade nesses cálculos? O que vocês perceberam, né? Nós percebemos, eu percebi, né? Uma das coisas que eu percebi é que o resultado, em módulo, vai ser 9. Né? Se nós colocarmos eles em módulo, vai dar todos igual a 9. Né? Certo? Vamos lá pra questão 7. De acordo com as divisões nas papeletas, calcule mentalmente os seguintes itens. Essa questão, gente, é pra gente relembrar as nossas divisões por 10, 100, 1000 e 10.000. Nós só precisamos deslocar a vírgula, né? Pra gente obter o resultado correto. Ó, muito importante que vocês façam o jogo de sinal, certo? Mais com menos, menos. Volta uma casinha. Menos com menos, mais. Volta duas casinhas. Menos com mais, menos. Volta três casinhas, né? Menos com menos, mais. Volta uma casinha. Mais com menos, menos. Volta duas casinhas. Menos com mais, menos. Volta quatro casinhas, ok? Então, meus amores, essa foi nossa correção. A tia tá mandando uma... A tia já mandou, né, a atividade, o caderno 1. E a nossa atividade de amanhã será no caderno 1. Que a tia mandou na outra semana passada pelo correio. Certo? Não deixe pra mandar atividade em cima da hora. Assista o vídeo de correção. Faça a atividade. Mande logo pra tia. Pra curtir o final de semana. Tá? Cheiro no olho. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.